Inscreva-se. Aqui pra onde o Chifre tá apontando. Ah, vamos tentar ir de joguinho agora. Agora esse pá eu consigo. Ah! Aham! Que chato! Jogar flex pra mim pra saúde? Ah, quem que eu tô no time? Ok. Ah, qualquer modo você treina a sua mecânica e noção de jogo. É só jogar bastante mesmo e você ser inteligente no jogo. Você pensar nas coisas que você tá fazendo e tal. Ou coisas que você poderia fazer melhor. Tristana. Talon. Gragas. O que será que usam pra Veiga? Tão usando gelinho. Ok, gelinho é... Gelinho é ok. Ah! Não. Foi nem close isso aí. Morreu igual batata. Pfodeu meus minis ali, cara. F***! O que? Ah, vai se f***, velho. Ele empurrou atristana. F***! Vai se f***** Essa line aqui sem spell é muito pior pra gente Tem que jogar cuidado Ai, ele tá trolando, pô Ih, trollou Ah, eu nem ligo muito pra isso não, Marcelo E aqui no Facebook tá, tipo, no começo ainda, sabe? Então, tem pouco mesmo Não tem muito o que fazer O f***** aqui é que quando os seus viewers caem Tipo, eles saem da sua live e tal É muito difícil recuperar, saca? É, então, eu fiquei AFK Por um tempo, pra... Beber água no banheiro Eu tinha acabado de dar dodge, sabe? Aí eu fiquei AFK um tempinho Tipo, que saia uma galera das trens Que é o chato, assim Isso eu acho chato, saca? Empurra ele Empurra ele! Tô muito forte agora Que show que foi Agora tem meu flash ainda Nesse f***** a bad play Véio, o cara pulou daqui pra casa, velho Sua equipe destruiu Vamo sapar, vamo sapar Não, não é questão de ser obrigado É que o Apen fechou um contrato muito legal com o Facebook E aí a gente tem que streamar no Facebook, saca? Morreu É isso Então não é que a gente é obrigado a streamar no Facebook A gente só não pode streamar Em outra plataforma Que mentira que o meu Q não pegou nele O meu pop e o vega não é fraco não, tá? É bem forte Olha isso aqui, o vega bot com o pop Eu boto o stun e ela empurra o cara, pô Ela não passa? Não, ela empurra o cara no meu stun E ele toma stun E conta a tristana, ela não pode pular Porque ela para na caixa também Qualquer coisa, pô Não importa Ah, o qualistar é bom também É, você empurra o cara com a cabeçada Stunado Q E Impossible Impossível bosses Vai rolar no treino Ah, toma no cu, velho Ixi Ah, o Vlad tá gigantesco agora, velho Não foi eliminado Nice, ele se ensolou o cara Estranho Ah Alice Que porra de play foi essa, velho Ah Ai, jogo chato, velho Acho que vou ter que mudar minha build, velho Não sei, eu não sei o que eu faço Não sei, esse jogo aqui tá muito estranho, velho Eu sou em flash, não posso dar a cara, mid Meu Deus Não consegui nem ultar essa fight Ah, só eu morri Foi bom, então Nice Não, eu preciso de coisa pra me ajudar a sobreviver, velho Mas sombra gemas não é um item ruim Porque me dá move speed também Move speed vai ser um status bom pra mim, esse jogo Só não posso ter explodido pelo Talon, velho E pelo Vlad Ah, o quê? Caralho, a Pop trollou muito Era esse nosso agora Guys, pelo amor de Deus O maldito é um gênio Porra, cara Era GG nosso agora Que agonia de jogo Não, por enquanto eu vou fazer morelo Depois eu vou vender esse gelinho aqui E vou fazer outro item Não acho que ele seja o melhor item pra mim, não Não acho que ele é um item ruim Até depois eu vou fazer outro item Agora eu vou fazer o nome É que ele tem uma 입 É que ele tem passes Um jeito generators É que ele eu vou fazer um item ruim Porque ele tem que balance E a魚 É que ele tem que balance Uma vez que ele tem Eu vou fazer um saque Uma vez que ele tem que afetar Mata Mas no cinematic Devemos si Ainda bem que o Vlad morreu e ganhou uma batata agora. Duas fadas, se ele morreu e ganhou uma batatinha. Acho duas, gente.